Se a São Paulo Fashion Week fosse uma menina e ela estivesse debutando? É uma festa que teria muita personalidade, com certeza eu acho que originalidade. Eu acho que seria uma festa bem alternativa, né? De vários looks, vários tipos de pessoas. Sem dúvida nenhuma seria uma menina fashionista, né? Que já sabe o que usar. Eu acho que seria uma festa cheia de frescuras, seria uma festa de uma menina muito mimada. Ia dar de tudo, porque é que nem aqui a Bienal, dá de tudo, todos os styles possíveis. Ia ser meio uma patricinha, dessas que o pai faz tudo mimada, que além de pedir viagem, faz uma festa, leva as amigas na boate, sabe a mini boate que elas fazem? Seria um efeito de debutante maravilhosa. Todo mundo poderia ir vestido com um rewind desses últimos aniversários, assim, roupas das últimas 15 anos que pudessem ter sido marcantes, estilos marcantes. Acho que poderia ser divertido. Meu, primeiro com 15 mudanças de roupa, né? Uma de cada estilista bacana. Um monte de convidados diferentes. Como é que você acha? Você que frequenta mais aqui o ambiente. E eu acho que a gente poderia chamar, não sei, de repente uma cantora de rock pra essa festa. Tocando aí, todo mundo as loucas. Tocando o rock. Todo mundo aqui. Você topava? Eu topava, hein? Já pensou? A festa do São Paulo Francisco seria uma festa de Nova Rica. Que, sabe? Que convida um monte de gente que não conhece, só pra ter umas pessoas com isso. Os políticos, né? Assim, pra pegar bem. Pra pegar bem, pra fazer um lobby, pra ver se o marido consegue emplacar, sei lá, a empreiteira. Uma coisa assim. Eu acho que seria bem de novo rico. Com certeza seria uma festa, assim, muito colorida e sem nenhum preconceito. Acho que essa é a festa ideal. Tchau. Tchau. Tchau.